O que costuma levar muito tempo não demorou para estrear, pois no dia 13 de fevereiro de 2024, uma terça-feira de carnaval, entrou no ar a TV Cultura Rio, através do canal 16.1 Virtual. O canal dispõe de multiprogramação com os canais 16.2 Sena Univesp TV e no 16.3 com a Multicultura. O novo canal entra no ar com o guia de programação, o famoso EPG Funcionando, sinal bom e firme, tendo em vista que eu uso antena interna. Com certeza haverá uma melhoria se você tiver antena externa e estiver em áreas de cobertura do Sumaré. Além disso, a TV Cultura entra com quatro canais de áudio, tendo o primeiro em português, o segundo em inglês, no caso de desenho animado ou produções estrangeiras, A terceira faixa, em português, que ainda não temos certeza o que é, mas poderia ser algo relativo à audiodescrição, caso haja disponibilidade. A quarta faixa, em alguns televisores, ainda não é confirmado, mas seria o Dolby Atmos, que é uma tecnologia de áudio surround que permite você experimentar um som mais imersivo e realista em filmes, programas de TV, videogames e música. A Cultura Rio também tem um close caption, as famosas legendas que ajudam bastante para quem curte ver conteúdos legendados e principalmente pessoas deficientes auditivas. A TV Cultura Rio está no ar pelo canal 32UHF físico e 16.1 virtual, o que não ocasiona nenhum tipo de problema com a TV Universo, afiliada da TV Cultura aqui no Rio de Janeiro desde 2017 e que continua operando normalmente no canal 31UHF físico e no 32.1 virtual. Para captar um sinal de TV digital, o que vale para o sistema é um canal físico, o número virtual era usado para facilitar os telespectadores que já estavam acostumados com os números dos canais dos tempos do analógico. Sendo assim, a RBI continua normalmente no ar, já que ela opera do canal 16UHF físico ao invés do virtual. Moradores que recebem sinal da Serra do Mendanha relatam que ainda não receberam sinal da TV Cultura Rio, e os moradores do Sumaré estão com duas TV Cultura. Olha só que absurdo! A ideia é de que a TV Cultura Rio venha a abranger toda a cidade e a região metropolitana carioca. Se formos comparar com toda a história da implantação da TV digital, pode ser que venha um canal da TV Cultura Rio no Mendanha. A TV Universo ainda tem contrato em vigor e continua transmitindo normalmente a programação da TV Cultura, porém não disponibiliza de nenhum dos recursos citados anteriormente. É apenas um sinal da emissora, sem RPG, sem outras fases de áudio ou legenda. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!